A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou tremendamente imitível. A primeira vez que, como membro do governo, fui confrontada com uma situação que nem sequer era negativa. Era o nascimento de um bebê. Era membro do governo e acompanhei outras pessoas na matrícula de fora da costa numa situação em que assistia ao nascimento. Não consegui conter a imusão. Devo muito nesse aspecto à minha mãe, que me ensinou desde muito cedo, que havia um problema grave de discriminação. E depois tenho um orgulho fantástico no facto de que a avó da minha mãe era médica. Formou-se em 1891. Foi uma das primeiras... Sim. A avó da minha mãe. Então já é ainda mais acima, sim. A mãe da minha avó. Portanto, é a minha bisavó. Exato. Às vezes as contas são um bocadinho difícil. Sim. Formou-se em 1891 em medicina. Na faculdade... Na altura, na escola que correspondia à faculdade de medicina, na Universidade do Porto. E, portanto, foi uma das primeiras médicas portuguesas. E, de certa maneira, na minha família, na ala feminina, a ideia de que há um mundo que está lá fora, e que também é nosso, acompanhou-me desde muito miúda. E a minha mãe ajudou-me a perceber isso muito bem. Como é que anda o seu feminismo? Como é que ele anda? Eu acho que o meu feminismo é o que eu... Anda como sempre andou. Eu acho que aprendi desde muito cedo que havia uma questão a que o feminismo responde. E, para mim, foi muito claro desde o princípio que era aí que eu estava. E continuo a explicar da mesma maneira como explicava há décadas. Não quer dizer que não tenha mudado nem muitas outras coisas. Mas nesta questão fundamental, isto é, que a questão das mulheres é uma questão que se situa basicamente na área da cultura, e dos valores, e das ideias, e dos comportamentos. Portanto, é uma questão muito complexa. Não se muda uma lei e, de repente, as coisas alteram-se. Uma das coisas que eu acho que caracteriza o pensamento feminista. E outra, que é que são, sobretudo, as mulheres que podem mudar as coisas nessa área. Portanto, que é uma questão que as mulheres precisam de assumir. Claro que é bom que alguns homens participem, mas é sobretudo, ou corresponde a questões que as mulheres certamente sentem de maneira diferente. E, em relação às quais fazem, têm de fazer alguma coisa. Ainda há dois dias me irritei a ver um anúncio sobre uma conferência dessas importantes, que vai haver por aí, e que tinha assim uma coisa redonda, cheia de caras. E as caras eram todas de homem. E depois perguntaste às outras pessoas, isto é alguma coisa de esquisito. Para mim é a primeira coisa que eu vejo. É se têm só calças e gravatas e caras de homem, ou se têm mulheres ou não. Mas essa é uma história de formação que eu trago comigo, há muitos anos e em que reparo sistematicamente. Agora, praticar é uma coisa diferente, mas eu acho que transporta comigo uma maneira de olhar as coisas e de observar a realidade. e espero bem de tentar que ela se transforme, que é permanente. Não é assim uma coisa que a gente, de vez em quando, deixa de lado e não pensa mais nisso. Eu fui a primeira mulher que entrou na faculdade de Direito para assistente, exatamente nas mesmas condições dos meus colegas homens. E isso aconteceu muito pouco antes do 25 de abril. Portanto, o ambiente era todo especial, ou muito diferente daquilo que os jovens hoje encontram à entrada de uma faculdade, sobretudo da faculdade de Direito, que está cheia de rapidez. Eu não podia ser juíza na magistrada do Ministério Público, porque essas profissões em Portugal estavam vedadas às mulheres. Estavam outras, diplomatas, lugares de desfia na carreira administrativa local, para além de inúmeras discriminações no Direito da Família e noutras áreas, mas sobretudo concentradas no Direito da Família, porque a maior parte das discriminações nessa altura eram discriminações que tinham a ver com poderes que as mulheres perdiam pelo facto de se casar e que passavam a ser exercidos pelo marido com autoridade sobre a mulher. Portanto, era sobretudo nessa área que havia discriminações mais fortes. Portanto, estudei esse Direito e sentia-me indignada e a minha mãe ajudava-me a indignar-me com esse Direito. E, portanto, imaginará que foi para mim uma das aventuras mais fantásticas na minha vida participar diretamente nas alterações de tudo isso quando o 25 de abril e a Constituição posterior obrigaram-me, de uma rajada, a que tudo aquilo fosse modificado. Quando foi a revisão do Código Civil em que participei diretamente, a Constituição já tinha modificado tudo, porque a Constituição continha uma regra que significava a revocação imediata de tudo o que era discriminatório. E o que aconteceu entre nós foi que houve uma fase em que algumas regras de caráter discriminatório caíam por si sem grande dificuldade. Era fácil perceber o que é que vigorava em vez delas. Mas outras regras de caráter discriminatório caíram porque a Constituição as revocou, portanto, impôs que elas desaparecessem e, enquanto não foram substituídas, geraram, obviamente, alguma insegurança sobre como é que as coisas eram. E foi nesse domínio que, de facto, tive a ocasião de trabalhar numa altura em que já sabia, por razões de interesse nisso e por razões de caráter profissional, que aquelas regras todas tinham caído e que já não podia ser assim. Não foi só, aliás, a igualdade entre as mulheres e os homens que obrigou a uma reforma profunda do Código Civil. Houve um outro aspecto da igualdade muito importante, que foi a igualdade entre os filhos nascidos dentro e fora do casamento. O nosso direito da família, o nosso direito das soluções, tinham diferenças muito grandes entre as crianças, os filhos, as pessoas nascidas de uma maneira ou da outra. E, portanto, foi preciso modificar profundamente o direito da família por causa destas duas regras de igualdade. E já agora fizeram-se algumas outras coisas, nomeadamente consagrar uma certa noção de família que tinha diferenças em relação àquilo que estava para trás e que também tinha a ver com o Estatuto das Mulheres, mas não de uma maneira tão direta. Foi uma reforma muito profunda. E, para mim, foi uma experiência extraordinária, porque me interessava imenso aquilo que estava a acontecer, porque trabalhei com pessoas extraordinárias, a primeira das quais era a professora Isabel Maria Moguinhas Cláss, que era a Presidente da Comissão que fez a reforma do Código Civil, e depois com ela, com o professor Pereira Coelho, que é um grande professor de Direito da Família de Coimbra, com magistrados, e depois a miúda, que era eu, que tinha 22 anos. Eu, na altura, tinha mais fé naquilo que as leis podem alterar. E achava que mais coisas se modificariam, porque as leis passavam a dizer outras coisas. E hoje sei muito bem, ou aprendi muito bem, ou fui aprendendo, ou levada a aprender, que as leis podem ser formidáveis se a gente não interiorizou os valores que estão por trás delas, ou se não alteramos os comportamentos, ou se não nos educámos e não fomos educando os outros. As coisas levam muito tempo. E hoje tenho uma percepção muitíssimo mais intensa do que o que tinha na altura. Estou a falar de mim própria e do grupo de pessoas com quem eu trabalhava, naquilo que se chamava Comissão da Condição Feminina, na altura, e das convicções, das maneiras como transmitíamos as coisas, as modificações do direito, e depois falávamos em mudança de mentalidades. E dizíamos que era, sobretudo, uma mudança de mentalidades que estava ali em causa. E que a lei pode ajudar. Se a lei, de repente, passa a dizer que as mulheres têm todos os direitos, é natural que algumas pessoas tentem adaptar as mentalidades. Mas há uma parte que está para além daquilo, que evidentemente é o poder do direito. É essa a solução que tem agora. E hoje tenho a sensação de que isso é muito mais forte, muito mais intenso, muito mais resiste, muito mais às mudanças, e de que é muito mais generalizado do que eu, se calhar, na altura percebia. Inclusivamente dentro das nossas cabeças. Eu fico encantada quando vejo as mulheres mais novas fazer isso. Portanto, as mulheres novas fazer isso. Porque tenho sempre medo que as pessoas julguem que isto lá com a lei e com os direitos todos de aceder a tudo, que de repente se tenha tornado menos necessário. E às vezes tenho a sensação, com mulheres mais jovens, que elas pensam que é mais ou menos igual, porque não sentiram na faculdade as coisas todas que eu vi e senti, nem aprenderam as coisas. Às vezes tenho a sensação que só quando enfrentam os problemas da sua própria família e, digamos, as limitações que eventualmente isso cria nas suas vidas, é que verdadeiramente compreendem que o problema também é delas. Mas isto tem só uma parte da história, porque há uma outra parte da história que é muito relevante no mundo atual e que é que se nós vemos em muitos países muitas coisas que se modificaram, que já não são pensáveis nos termos em que as víamos há uns anos atrás, também vemos isso. Olha, eu penso muitas vezes, como eu disse há bocadinho, quando eu me formei, eu não podia ser diplomata, não podia ser juíza. Essas leis foram modificadas imediatamente em seguida à Revolução em Portugal. No Irã, as mulheres podiam ser juízas quando foi a Revolução Portuguesa e em 1979 deixaram de ser. Há uma mulher que se chama Shirin Abadi, que é a Prémio Nobel da Paz, que é uma iraniana, que era juíza e a quem ser juiz foi, ou continuar a ser juíza, foi impedido depois da Revolução Iraniana de 1979. E como as duas coisas ocorreram na mesma década, como em Portugal passaram a poder ser e no Irã deixaram de poder ser, por um lado é interessante pensar no que é que estava... Era só evoluir, não é? Mas não. Não, não. O problema é que não é assim. E o que eu quero dizer com isto é que há movimentos num sentido, mas também há movimentos no outro. e há muitos fundamentalismos e muitas pessoas que pensam que os caminhos devem ser de maneira diferente e isso está aí por todo lado. E, portanto, estas histórias nunca são adquiridas, nem definitivas, nem caminham num sentido só. E é por isso... Para mim houve um momento muito importante nesta coisa toda e que não foi tão cedo como provavelmente as pessoas pensarão. é que a consideração dos direitos das mulheres como direitos humanos só ocorreu na década de 90, no século passado, numa conferência mundial sobre direitos humanos, em que, finalmente, as histórias da igualdade, que já andavam, nomeadamente, com grande ênfase no sistema das Nações Unidas, os direitos só passaram a ser considerados como questões fundamentais dos direitos humanos. Isto é universais, iguais para todos, que devem ser aceitos por todos, que devem ser combatidos através de determinados meios particularmente intensos, que são inaceitáveis onde quer que seja no mundo. Isso só aconteceu relativamente tarde. Pois é. E hoje não é fácil, a nível mundial, discutir essas questões e encontrar uma base relativamente comum. e, portanto... É importante estarmos atentos, vigilantes e... E atuantes. E ver ainda quem... E atuantes. E atuantes. E não aceitar. E não aceitar. Eu, antes de ser ministra, fui secretária gestora. Eu sei. E tratávam-na por secretário ou secretária? Essa foi a primeira história. Eu pedi expressamente, na altura ao primeiro-ministro, que era o doutor Francisco Balsemão e depois ele pediu a presença da Red Bull, que era o general Ramalhanes, que a designação fosse feita oficialmente no feminino. Portanto, fui a primeira mulher, membro do governo, a ser secretária de Estado. Na altura, em vez de ser secretário de Estado. Ai, meu Deus. Depois foi... Tentei sucessivamente que essa designação vingasse, com alguns episódios divertidos, porque a primeira delegação de competências do então primeiro-ministro em mim apareceu-me toda no masculino e eu disse, desculpe lá, mas isso passa tudo para o feminino. E tive direito a um autorresponsável, que dependia de mim, que escrevesse um cartão a explicar que eu descia, porque eu tinha dito que era assim, mas que ele achava que era o contrário. A sério? Verdade. E depois, durante uns tempos em que eu fiz secretário de Estado, ouvi algumas pessoas direm assim, se ela alguma vez é ministro, vai ser uma sarita. Hoje, acho isto divertido. Hoje, as mulheres que são ministras, não lhes passa certamente pela cabeça serem designadas no masculino. Não passa, com certeza. Com certeza. Na altura, foi designada... Não, não foi. Foi em 1985. E foi designada no masculino. Era muito evidente. O professor Cavaco Silva, que era a primeira-ministra na altura, disse-me, queres ser designada assim? Não é? E eu disse, com certeza. E a coisa lá começou, mas houve muitos episódios em que eu lá tive que fazer um A no sítio onde estava o O. A Hillary Clinton disse uma coisa que eu achei que era impensável uma mulher dizer em Portugal. Ela diz coisas como, se votam em alguém pelo mérito, o meu mérito é ser mulher. E outra como, acredito profundamente que o que é bom para as mulheres é bom para a América. Eu gostava que me comentasse isto, porque eu acho isto tudo... Acho que isto em Portugal seria muito difícil uma mulher, num cargo político, dizer esta afirmação. Que é bom para mim como mulher, será bom para Portugal, e se votam em mim pelo mérito, o meu maior mérito é ser mulher. Eu prefiro olhar para essas coisas... Não, o mérito ligado ao facto de ser mulher homem também não é preciso tanto. Ok. Também não é preciso tanto. Bom, agora pensar que as mulheres são parte integrante da sociedade, portanto o que é bom para as mulheres é certamente bom para o conjunto das populações, não é preciso ver isso como oposto. Sabe que há uma história muito interessante de que se fala aí a propósito da Sra. Clinton e a propósito da situação que está a ocorrer, que tem a ver com a ideia da autenticidade. As pessoas discutem muito se ela é autêntica ou se tem tanto treino e tanto traquejo e tanta noção de como é que as coisas se devem dizer e fazer, que perde a autenticidade. E há quem venha dizer alto, mas nunca ninguém se lembra ou discutir da mesma maneira a autenticidade dos homens. Esta situação de facto é muito interessante e eu acho que vai ser muito interessante. Já foi no passado, quando ela tentou ser nomeada pelo Partido Democrata e depois perdeu com o Obama, como vai ser agora certamente, perceber onde é que ela ser uma mulher altera o discurso dos outros, o discurso dela e a atitude de toda a gente. Agora, eu julgo que ela é feminista genuinamente, que olha as coisas dessa maneira. Ela, aliás, desde há muito tempo que tem um discurso muito abertamente para os direitos das mulheres e para a igualdade e, portanto, é profundamente conhecedora e reconhecedora da existência do problema e acho muito interessante que o assuma também. Agora, ela não ignora certamente, como nenhum de nós ignora, que a maior parte dos votantes são mulheres. Eu até devo confessar. É claro que eu prefiro ver as mulheres pensar de uma maneira próxima à maneira como eu própria penso. Claro. Mas eu quero é vê-las nessas posições. E, portanto, depois, também se a gente se torna muito complicada porque a Margaret Thatcher era menos não sei quê ou porque a senhora Merkel é mais não sei quê. O que me interessa a mim é que a Margaret Thatcher marcou o poder em Inglaterra como muito poucos homens há alguma vez fizeram. Resta saber se foi positivo. Não, não. Pronto. Depois pode haver muitos julgamentos. Eu lembro-me sempre que ela, quando era candidata à Primeira Ministra, disse publicamente que as mulheres tinham passado a vida em Inglaterra a dar gritos fora do número 10 Downing Street, quer dizer, ao pé da casa do Primeiro Ministro da Inglaterra, e estava-se a referir às sufragistas. E depois acrescentou, ainda não era Primeira Ministra, as minhas ambições não acabam fora do número 10. Isto é, eu quero entrar lá para dentro. Nunca mais me esqueci disso porque isso também traduzia à consciência dela própria de como era extraordinário que uma mulher exercesse o poder a sério. Por aí está-me a dar um exemplo de duas mulheres que, por terem características, nós podemos ou não gostar delas politicamente, mas por terem características de grande força, assertividade, quando há um comentário a estas mulheres, os comentários são sempre sexistas. que parece um homem. Exato. E justamente porque as pessoas têm na cabeça ideias pré-formadas que correspondem tão pouco à verdade que quando se debatem com, na prática, mulheres muito fortes que exercem o poder de uma maneira muito assertiva e muito forte, têm dificuldade em perceber como é que isso acontece. mas isso faz parte deste mundo em mudança. Neste momento, eu devo dizer que poucas coisas me dão tanta satisfação como, por exemplo, ver duas mulheres cheias de poder, uma ao pé da outra. Porque a gente está habituada àquela imagem de que os homens ponham ali uma ao pé. Não. Ponham ali uma senhora ao lado e tiram uma fotografia um homem e uma mulher e acham que é muito igualitária. Quando são duas mulheres juntas, já há aí uma alteração de paradigma. Devo dizer que já vi mais de uma vez a presidente do Brasil e a chanceler alemã juntas. Já estiveram juntas mais de uma vez, ainda recentemente, no Brasil, segundo creio. Quando vejo duas mulheres eleitas em dois países tão importantes, com o poder político na mão, seja o que for que elas façam e até a situação política em que estejam, e no Brasil hoje é complicado, seja qual for, há qualquer coisa profundamente diferente em relação àquilo com que eu fui criada e com que andei a ouvir durante imenso tempo, quando não era, pensavam que as mulheres chegassem àquelas instituições. Uma das nossas grandes batalhas para a qual eu a convoco e peço a sua ajuda é que nós, na nossa plataforma, temos mulheres de esquerda e de direita. Mas é difícil, é difícil trazer as de direita. As feministas, e elas existem. Porquê? Será porque é considerado por uma elite pensante que o feminismo pertence à esquerda? Eu não penso isso como imaginará. Pois, mas tenho aqui um exemplo de como isso não é verdade. Mas percebe o que eu estou a dizer? Nós tentamos que, de facto, exista este espaço comum, independentemente da ideologia. Eu acredito que há causas comuns a todas as mulheres e que o feminismo não tem. Ninguém é dono do feminismo. Mas gostava que me enquadrasse. Como é que vê isto? Quando lhe dizem que o feminismo é coisa de esquerda? Olha, vamos lá para uma coisa. Estamos a falar de direitos das mulheres e de acesso das mulheres ao poder. De certa maneira é uma coisa. Feminismo eu já percebi. Estamos a usar num sentido de mulheres que olham para as coisas de uma determinada maneira. Seja qual for a maneira como cada uma das mulheres individualmente olha para as coisas. Se gosta das cotas ou se não gosta das cotas. Ou se acha que é muito relevante que haja muitas mulheres. Eu o que quero é vê-las a exercer o poder. Nas empresas, nas fundações, nos governos. O que eu quero é vê-las participar. Não é só porque eu acho que há uma história de direito. De direito? Direitos. Também lá está. Não é só por causa disso. É porque eu acredito profundamente que a sociedade se transforma por essa via. Acredito nisso profundamente. E acredito que é completamente diferente estar numa sala onde há um razoável número de um lado e do outro para discutir assuntos que são relevantes para todos. Que isso é completamente diferente de só lá estarem homens sozinhos a discutir ou de estarem 30 homens e uma mulher. Quer dizer, há uma diferença qualitativa. Não é só uma história de que há mais mulheres. É uma história de modificação das coisas porque a gente acarreta connosco. Coisas, preocupações, experiências, se quiser. Que de facto não são necessariamente iguais e não têm nada a dizer. Não têm problema nenhum nisso. Sabe? Eu hoje tendo muito a acreditar que as modificações ocorrem por as mulheres tomarem a palavra, se chegarem à frente. Há um livro de uma americana que se chama Sheryl Sandberg, que ela é uma das pessoas mais importantes do Facebook, que se chama Lean In. Chegue-se à frente. É Lean In. Exato. E em que ela defende muito que é preciso que as mulheres aceitem e pratiquem o chegar-se à frente. O sentar-se na mesa à frente. O falarem. O levantarem-se e falarem. O usarem a... Ser visíveis, no fundo. Mas que também está nas mãos delas. Quer dizer, não é estar à espera que o chefe venha cá e me chame. Há um investigador que se chama Ben Barnes, que é um grande cientista que está numa universidade na Califórnia. É um grande cientista e trabalha em investigação translacional, que é uma área que a mim me interessa particularmente. E que é um transexual. Foi mulher na fase inicial da sua vida como cientista. E tem uma experiência única. Porque sabe o que é que era ser tratado como mulher e sabe o que é que é ser tratado como homem. E uma vez foi-lhe perguntado qual era a diferença. E ele disse, se as pessoas não souberem que eu já fui mulher, a grande diferença é que, quando era mulher, tinha dificuldade em fazer-me ouvir numa reunião. Ao passo que essa dificuldade não existe quando participo como homem numa reunião. Desde que as pessoas não saibam qual é a minha história pessoal. Eu quero é ver mulheres em posições de destaque e de poder e as pessoas compreenderem que só esse mundo de partilha efetiva do poder... Ou seja, é mesmo do poder que eu estou a falar. Não é só o direito de voto que já era uma manifestação de poder e o direito de controlar a fertilidade que já era uma manifestação de poder. Não, é o poder. E os direitos e não sei o quê. É mesmo a partilha do poder. É aí que bate o ponto. E é por isso que para mim é tão importante ver muitas mulheres em posição de poder. Porque eu acho que isso transformará o mundo. Mesmo que às vezes elas não sejam muito feministas. E homens feministas, acredita? Que existem assim aos quantos? Conhece alguns. Conheci um por quem tinha uma profunda amizade. Os quantos são muito bons. O doutor Alvinaroso, que teve um papel fundamental para o exercício do direito das mulheres e que eu admirei e admiro ainda aquilo que ele representava profundamente, por quem tinha um profundo respeito e amizade e que tinha uma capacidade para perceber o que é que nós somos, que é muito, muito raro a nos outros. Portanto, conheceu pelo menos um homem feminino. Talvez haja mais hoje. Fizemos uma pequena sondagem na nossa plataforma porque nós precisamos urgentemente de uma mulher que se candidata à presidência da República e achámos que tem o perfil. O que é que nos diz esta nossa ideia de apoiarmos a uma aventura destas? Ou seja, estou a brincar, não estou a brincar porque sei que isto corresponde à verdade, mas nunca lhe passou isso pela cabeça porque eu tinha certeza que seria qualquer coisa de muito poderoso. Sabe, Rita, eu passei muitos anos a fazer política. Hoje estou numa função para que fui designada para alguém que já não está cá e que me perguntou se aceitaria fazer isso antes desse desejo de ser efetivo e foi efetivo com o testamento, quando essa pessoa já não estava cá. E acho que aquilo que estou a fazer não só corresponde a um privilégio, como também responde a uma missão. Eu não sinto que não haja outras pessoas que não possam fazer isso muito melhor do que eu. Portanto, não sinto aquilo que eu acho que legitima, que uma pessoa avance para uma coisa dessas, que é achar que é a pessoa que está nas melhores condições para fazer isso. Com toda a honestidade. Com toda a honestidade. Eu não sinto isso. E, portanto, não sinto essa necessidade. Não diz assim, não, nunca. Não. Vamos lá para uma coisa. Há o realismo, não é verdade? A gente tem uma certa idade, uma certa experiência. Ainda fala-te não. Não. Rita, com toda a sinceridade, eu não acho que o país precise... Eu até tenho um bocadinho de pudor de dizer as coisas desta maneira. assim. Mas diga, mas diga, mas diga. Desta maneira, assim. Não acho que seja absolutamente necessário que eu o faça. E acho que tive os meus anos de exercício e de atividade política. E certamente há muitos outros que poderão fazer as coisas muito melhor do que eu. A Maria Lúcia Fintacilco foi a pessoa que me levou para a Comissão da Cateção Feminina. E era uma feminista. Num tempo em que ser feminista era mais difícil, talvez. Bastante mais do que ser hoje. Uma católica de esquerda. Sim, que tinha uma perceção particularmente aguda de direitos humanos, das diferenças que as mulheres tinham e que podiam introduzir, da necessidade de que essas diferenças fossem introduzidas. uma ideia de justiça muito intensa e que não tinha nenhuma espécie de necessidade de segurar lá atrás. Ela chegava-se à frente numa altura em que as pessoas até tinham alguma dificuldade a entender isso. E era sua amiga? E era muito minha amiga. ela estava mais difícil. Est internationais e hoje ela tinha outra paz cin耳ada. Estituém? Estitu летnte e criança e velví. Estituem muito bacana com seu menino em cada lugar de A CIDADE NO BRASIL